Oi gente linda, paz, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pra este canal, espero muito que vocês gostem e que vocês fiquem até o final. Hoje eu vou gravar pra vocês aqui um Botox da Titânio Liss, tá? Espero muito que vocês gostem, tá gente? Vou fazer o cabelo da Mirella, o cabelo da Mirella já tá bem cheio e eu sempre faço aí um Botox pra dar uma reduzida no volume, né? Como vocês podem ver, ela também não gosta, né? E esse aí é o Botox, tá gente? A gente vai fazer ele, o passo a passo e vocês vão acompanhar. De verdade, eu tô amando esse Botox. E gente, ó, vou aí lavar o cabelinho dela, vou tirar todo o excesso de creme porque cabelo cacheado geralmente fica bastante creme, né gente? Vou aí, ó, lavar o cabelinho dela com bastante shampoozinho, né? Ah, lembrando, gente, que esse shampoo anti-resíduo, ele vem seladinho, gente, não corre o risco de derramar, de chegar pela metade, tá? Eu comprei pelo Mercado Livre, então é super barato e também super acessível aí, tá gente? Principalmente pra você que quer fazer em casa mesmo, tá? Não tô nem dando dica de salão, eu tô dando dica pra quem gosta de fazer em casa, tá gente? Super fácil, rápido e prático. O que você precisa ter mesmo é uma boa chapinha e um bom secador, tá? Já lavei a Mirella, tô mostrando aí pra vocês, ó, a consistência, tá gente? Gente, ele não é forte, com certeza tem um pouquinho de formol, mas ele não é forte, não é um cheiro insuportável, tá gente? Coloquei as minhas luvinhas aí, como vocês podem reparar, né? Tô com uma branca e uma rosa, né? Eram as que tinha e eu tô usando aí, tá gente? Gente, confesso pra vocês que o cabelo da Mirella tá embaraçado, né? Porque ela dormiu com o cabelo solto, cabelo cacheado, vocês sabem, né? Não dá pra dormir sem amarrar, sem uma trança, que no outro dia acorda desse jeito, né? E eu confesso pra vocês que quando eu vi, eu me arrependi, por quê? Eu não posso fazer força, não posso fazer peso e eu fico bem cansada, né? Mas de qualquer maneira, eu ia ter que desembarassar esse cabelinho dela, né? Então, eu aproveitei pra fazer isso aqui, fazendo já esse botox, né? Porque ela tava precisando, que o cabelo dela já tava bem volumoso, né? Praia, piscina, cloro, essas coisas, vai voltando rapidinho, né, gente? E o cabelo da Mirella já cresceu bastante. Vou deixar aí, ó, 20 minutinhos só, tá gente? Lembrando que ela é criança, né? Então, eu vou deixar o menos possível, tá gente? E depois eu vou enxaguar sempre, sempre lá no lavatório, tá? Pra vocês, eu vou mostrar aqui pra vocês que esse cabelinho, ó, eu tenho que enxaguar ele quase que 100%, lembrando que é cabelo de criança, tá gente? Então, tem que enxaguar ele aí quase que 100%, ó, retirando todo o excesso aí de produto, tá gente? Pra não causar alergia nem nada, né? A Mirella já tá acostumada a fazer, mas se for uma criança que não seja a minha, eu tenho que seguir o protocolo, tá? A Mirella já tô acostumada a fazer. Talvez eu deixe um pouquinho de produto, porque eu quero ele mais baixinho possível, tá gente? Ó, ainda tem bastante produto aqui na frente, ó, tá vendo? Ó, então eu tenho que remover um pouco desse produto, ó, tem bastante produto ainda, ó, tá bem pesado de produto. Mas é isso, eu vou enxaguando ele aqui, tá? Todo procedimento exige muito carinho, muita dedicação, muito amor em tudo que você faz pra você obter um resultado, né? E eu dedico aí o meu 100% em tudo que eu faço, em todos os cabelos, em tudo que eu coloco as minhas mãos, Eu faço de tudo pra me dar o meu melhor, né? Não seria diferente no cabelo da minha filha, né? Bom, gente, eu vou secar o cabelinho dela, como vocês viram. Primeiro eu tirei todo o excesso de água no secador, depois eu vou secando por partes e escovando o cabelo dela Pra ficar, né gente, um cabelinho bem escovadinho, né? O que conta muito no Botox é uma boa escova, né? E uma finalização com a chapinha, tá gente? Pra você obter mesmo esse resultado 100%, você tem que fazer, né, bem feitinho, principalmente a escova, tá gente? Ainda mais se for um cabelo mais enrolado, afro, né? Eu sempre falo isso, usa bem aí a sua mão pra escovar esse cabelo, né? E eu faço aí com muito carinho. Hoje ela nem esperava que eu ia fazer esse cabelinho dela, mas ela ficou muito feliz. E o resultado, gente, ficou incrível mesmo. Olha só, cabelinho da Mi. Deixei num modo mais lento pra mim finalizar ele aqui com vocês, tá? O cabelo dela ficou maravilhoso. Quando eu lavo esse cabelo, gente, ele não fica aquele cacheado grosso. Ele fica um cacheado bem soltinho e principalmente a frente, né? A parte frontal do cabelo, né? Que é um pouquinho mais grossa. Então, ele fica mais soltinho, mais leve. Fica muito mais fácil de cuidar. Tanto pra mim, quanto pra ela também, gente. E ela ama o cabelo dela escovado, né? A Mirella, eu vou tentar fugir o máximo dela de progressiva, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fugir por muito tempo. Porque ela ama cabelo liso, gente. Ama mesmo, né? E o cabelo dela é super volumoso, gente. Super volumoso. Você vê que eu sempre faço botox no cabelo dela, né? Mas o cabelo dela dá pra umas três cabeças, gente. Sem mentira nenhuma. É muito cabelo que a Mirella tem. E eu acho lindo o cabelinho dela. E vocês não reparam não, gente. Porque do jeito que nós levantamos, nós descemos pro salão, né? De pijama e tudo. Pra gente fazer o cabelinho, tá? Espero muito mesmo, de coração, que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Que eu vou estar respondendo pra vocês, tá? Esse botox da Titanium. Titanium Botox, tá? É maravilhoso. Ele tem a progressiva também. Porém, a progressiva, ela tem bastante formol, tá? E é isso, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não esquece de compartilhar ele. Ativar o sininho das notificações. E também, gente, se vocês comprarem, não esquece de comentar aqui. Se tiver alguma dúvida no passo a passo. Alguma coisa que ficou faltando. É só me deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? Eu respondo uma por uma. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todas vocês. A paz de Deus. E fiquem com Deus. Tchau, gente. A paz.